Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Quest IV, capítulos escolhidos. Lembrando que a versão é de Nintendo DS, mas também tem para Nintendinho e celulares. Ok, no último vídeo nós conseguimos um item para dar para o carinha, para o carinha perder o amigo dele lá na caverna. E aí o carinha estava desanimado para atravessar o deserto. A minha filha quer aparecer aqui no vídeo também. E aí nós fomos lá na caverna, não encontramos o amigo dele, que ele perdeu lá, mas encontramos um símbolo da fé. Eu acho que isso vai ter alguma diferença. Deixa eu conversar aqui com o pai dele. Ah, não mudou, não mudou a fala. É uma égua que ele tem. Marilou o nome da égua dele. Tá, não mudou a fala não. Vamos ver aqui, aqui ele vai mudar a fala, né? Ele ficou impressionado com a joia que nós encontramos lá, segundo ele. Eu acho que ele foi atrás dessa joia. Ah, o parceiro traiu ele. O parceiro traiu ele. Então eu acho que ele foi pegar essa joia com o parceiro dele. O parceiro dele traiu ele, tentou matar ele. Eu não sei se tentou matar, mas disse que o parceiro traiu ele. Ele ficou tão feliz que... Ele disse que a joia deve ser um sinal para que ele deve acreditar nas pessoas e etc. E ele ficou tão feliz que ele vai se juntar ao nosso grupo para ir na nossa jornada. Ok, tá automático. Eu não tô... Eu não tô controlando. Tá dentro da cutscene ainda. Ó, é uma égua. Chama Marilou. Ok, agora sim nós podemos atravessar o deserto com essa égua aqui. Vamos pra... Vamos ver aqui o inimigo. Metal Slime. Isso aqui, se nós conseguimos... Ah, fugiu, ó. Se conseguir matar esse Metal Slime, ganha muita XP. Mas infelizmente, nesse jogo aqui, eu não consegui matar nenhum Metal Slime. Ah, deixa eu ver se eu tenho alguma... Alguma de área. Aqui não compensa em área não, porque é por grupos de inimigo, ó. Tá vendo? Se fosse todos inimigos... Não compensa gastar MP não. Eu vou... Ataque normal mesmo. O Hoffman tá no nosso grupo, mas ele tá como... Convidado, né? Como guest. Então nós não controlamos ele. Só que ele ajuda, né? Nas... Nas batalhas. É, os inimigos aqui tão... Tão fracos não. Principalmente o... 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 O sono, que tá com nível menor, né? No meu caso, o sono tá no nível 9. E é o que tá mais sofrendo ali. Ele é o que tá com a barra mais... Mais baixa ali, ó. No vídeo. Opa! Alguém subiu de nível. Ah, foi uma das irmãs. Tá, deixa eu... Não, aqui, ó. Você foi em Misk, em Hill Owl aqui, ó. Você consegue curar todo mundo. Beleza. Vamos descer aqui. Vamos continuar a nossa jornada. Ainda tem mais uma batalha. Aqui eu compenso, ó. Maginária. Vou atacar e com ela eu vou jogar aqui, ó. Cis, que é a maginária, ó. Vai pegar em todos. Puxo também, maginária. Ó. Quando é um tipo de inimigo, compensa a maginária. Pelo menos... Pra mim, né? Opa! Mais alguém vai receber nível. Ah, a outra irmã. Recebeu nível. Vamos entrar aqui na primeira cidade que nós encontramos. Conversar aqui com os transeuntes. Mas essa cidade é de Bath. Que é a cidade dos banhos. O nome da cidade é banho, né? Na tradução literal. Perfeito lugar para os viajantes se descansarem. Depois de uma longa viagem. Aqui ele está oferecendo para fazer um tour na cidade. Vamos? Vamos. Vamos fazer um tour aqui com ele. O desenvolvedor, né? Gastou tempo para programar esse tour. Então vamos usar aqui, ó. Ok. É arma de... Loja de armaduras. E de armas ali, né? Está tudo automático, ó. Loja de itens. Você vai encontrar souvenirs e todo tipo de... De itens. Ele falou. Aqui é o cemitério. Está enterrado um grande guerreiro. Bladud. Que salvou a cidade uma vez. Bom saber disso. Não sei se ele vai entrar na história de alguma forma. Aqui é a igreja. Ok. Onde é um... Mantém um grande tesouro da cidade. Os forasteiros chegam na cidade. Ele fala que na igreja mantém um grande tesouro. Eu acho que... Ele pede licença para a irmã. Yuda. Acho que é o nome dela. Ele vai mostrar o tesouro ainda. Nossa, a armadura ali que está brilhando tudo. A famosa armadura do velho Bladud. Que foi usada por ele. É que é o guerreiro lá, né? Que está morto lá no cemitério. Está enterrado no cemitério, né? Essa era a armadura que ele usava. Eu acho que... Que vai ter alguma coisa na história com essa armadura aí, né? Vamos ver. Aqui é o banho, né? Ah, beleza. Tá, aqui é o banho. A cidade chama banho, né? Então... Tem que ter... Obviamente é alguma coisa assim, né? Ele está perguntando a noite que nós planejamos ficar a noite. Ele disse que ele recomenda aqui. Que é um lugar limpo e arejável. E confortável. Que é o hotel da cidade, né? Tá. Estamos livres. Deixa eu ver. Vamos explorar aqui a cidade, né? Primeiramente, vamos ver... Vou ver a armadura primeiro. O que que tem pra comprar aqui, ó? Tem R$2,600, né? Tem que comprar conscientemente, né? Esse que é o problema, né? Ó, vou comprar essa Iron May Armor aqui. R$1,200. Colocar no sono, porque o sono está muito fraco. Ó, de 40 vai pra 52, ó. Se eu colocar nessa menina, ó. De 39 a 55. Essa menina está mais fraca ainda. Tá, vou colocar no sono. E vou colocar uma armadura na menina também. De 39 pra 55 a defesa. Tá. Deixa eu ver... A Maia não veste a armadura? A Maia veste essa aqui, ó. Então, vou vender alguma coisa. Não. Vou vender. Vou vender. Vou vender esse chapéuzinho aqui. O que mais que eu vendo? Vou vender essa tia e meu aqui, ó. Que eu não estou usando mais no sono. Deixa eu ver se tem... Aqui não tem mais nada pra vender. Aqui não tem nada pra vender. Ó, tem esse Little Dress aqui também. Vou vender. Ela não está usando mais. Vendeu os excessos, né? Basicamente. Aqui não tem nada, né? Então, eu tenho essa... Mirar a arma aqui. Vou vender. 135. Não é muita coisa, mas... Vou vender essa... Plane aqui também. Ok. Vamos ver se eu consigo comprar... Essa fur coat aqui, ó. Pra Maia. A Maia só veste isso aqui, ó. Ó, vai de 30 para 38. É casaco, eu acho. É casaco de pele. Eu acho que é a tradução. Não tenho certeza. Comprei armaduras e casacos novos pra todo mundo, né? Deixa eu ver. E acabou a grana, né? Queria comprar armas, mas acabou a grana. Ó, tem um cemitério, tem um item aqui no chão. Opa! De força. Vou colocar no sono. Semente de força. Usar no sono. Só em um? Aumentou a força? Tá bom. Aqui, ó. Vamos ver a lápide. Não tá escrito nada. Essa aqui. Essa do meio aqui, ó. O senhor Bladudio. O bravo guerreiro e salvador de Beth. Ou de Beth. Antes que venha um professor de inglês aqui me dar aula, né? Ô, sono! Você está falando um errado. Não é Beth. É Beth. Tá bom. Desculpa. Ah, essas mini medalhas. Isso aqui tinha no 8, eu lembro. Tem como entrar aqui no veinho? Vamos conversar com o veinho aqui, ó. Eu me sinto 10 anos mais jovem. Foi meu filho que me trouxe aqui. Eu tenho sorte por ter uma pessoa que cuida de mim. Ah, o veinho tá feliz ali. No banho. Deixa eu ver. Tem uns... Tem uns barris aqui. Será que eu consigo acessar ali? Não. Aqui por trás? Será que eu consigo ir atrás? Ah, tá. Será que tem alguma coisa aqui? Opa. Ah, um antídoto. Nada demais. Deixa eu ver aqui. Aqui é um bar. Vamos dar uma explorada aqui na cidade, guys. Conversar aqui com os transeuntes. Tá. Tá falando basicamente da cidade, que tem uma água limpa e tal. Ah, eu acho que esse cara aqui é o filho daquele velhinho lá, ó. Ele disse que trouxe o pai dele aqui. Deixa eu ver conversar aqui com o bartender. Ok. Nada demais. Vamos conversar com os transeuntes aqui. Ah, não. Esse cara eu já conversei com ele. Deixa eu entrar aqui nessa loja. Deixa eu ver aqui nesse armário. Não tem nada aqui. E aqui também não tem nada. É, tem bastante detalhes, né? Pra um joguinho de Nintendo DS tem... Tem bastante detalhes. Os gráficos são bem simplesinhos, né? Opa! Uma semente. Colocar no sono também. Usar no sono. Aumento a agilidade em 1. As sementes, elas aumentam os estados permanentemente, tá? Não sei se eu falei sobre isso. Hã? Hã? Tem algumas pessoas que dizem que tem um fantasma lá no... No cemitério. Mas elas dizem que não acreditam nisso, não. Será que é um fantasma do... 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 Do Bladud? Esse cara tá cantando. Esse tá tentando fazer uma música pro Bladud? Eu acho que... Deve ser Blade Dunge, né? O nome... Como que fala, né? Ó! Ela disse que viajou... Ela disse que se viajar para o sul daqui, nós vamos encontrar uma cidade chamada Port Runner. Ou Port Runner. Diz que é uma cidade portuária. Quando as pessoas pegam... Tá. Pegam navios, né? Lá. Tá, vamos dormir aqui no hotel? Acho que o que tinha que fazer aqui nessa cidade... Aqui que é o hotel, né? 40 pila. Vamos dormir no hotel e partir para a próxima cidade, que é Port Runner. Acho que é assim que fala, não? Opa, um escudinho! Será que é bom esse escudo? Deixa eu ver... Não, diminui o ataque. Deixa eu deixar quieto. Pode diminuir o ataque. Diminui a defesa. Beleza. Eu acho que eu tinha que salvar, né? Ah, vou sem salvar mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá, não tem. Vamos continuar para o sul aqui. Ela disse que tem uma cidade que fica ao sul daqui. Ok? Inimigos, vou usar ataques comuns mesmo. É, não sei não se eu deveria comprar uma arma, né? Mas não tinha dinheiro. Uma dificuldade para matar um bicho. Não tinha nada de dinheiro. Essa aqui deve ser a cidade. Bem-vindos a Port Runner. É, é essa cidade aqui mesmo. É a cidade portuária. Olha, ele disse que não tem navios navegando. Vamos ver esse cara aqui. Olha, esse cara aqui é o jardineiro, segundo... Entendi, ele cuida de jardim. Opa! Mais mini-medalhas. Acho que essas mini-medalhas... Pelo menos no 8 que eu joguei... Eu só joguei o 8, né? Dragon Quest 8. Eu estou jogando o 4 agora, né? Você trocava por itens essas mini-medalhas. Ele está falando que tinha uma cidade chamada Casa Branca. Não é passando por essa cidade. Aí ele disse que ouviu falar que o Lorde de Submundo está querendo redespertar. Ele já está sabendo disso aí. Inclusive, nós que vamos impedir isso. Ah, deixa eu ver... Aqui é a igreja, né? Aqui é a igreja. Tá, depois eu vejo essa questão da igreja. Aqui o hotel. Pessoal, eu estou... Deixa eu roubar aqui a tia. Opa! Deixa eu ver o que a tia fala. Ela disse que o... O farol daqui não está mais funcionando. Pelo que eu entendi. Aí a cidade aqui não consegue fazer os navios, né? A portarem aqui. Ixi, o navio dele afundou. Assim que deixou o porto. Ele está infestado de monstros aqui. Não sei se é o oeste ou o leste. Aí ele disse que o farol daqui está cheio de monstros lá. E aí não está funcionando o farol daqui porque está cheio de monstros. Vamos destruindo aqui os barris. Então nós já sabemos que nós temos que dar um jeito nesse... Limpar o farol desses monstros, né? Mini medalha. Para quem não sabe, pessoal. O farol é aquele... É uma torre, né? Que sinaliza para os... Para os... Para os barcos, né? Bem, pelo menos antigamente era assim, né? Pelo menos que eu vejo em filmes, né? Mas... Eu não sei se hoje como funciona, né? Eu não sou especialista em navegação, exatamente, né? Ó, uma semente de força. Vou usar no... Vou usar no sono também. Opa, aumentou em dois a força. Deixa eu ver. Vamos destruir esses barris aqui. O objetivo é o 100 mais ou menos, né? Ele fala com muito... Muita gíria. Ah, esse barco é do cara chamado... Mr. Tal... Senhor Talum. É, só que ele não pode velejar porque está cheio de monstros lá no farol e... Aquele problema, né? Mas Talum, eu já conheço esse nome. Talum, Talum... Ó. É. Tem que acabar com os monstros lá do farol. Aqui, aqui. Opa. Vamos destruindo aqui. Um antídoto. Um antídoto. Na cidade tem um cara chamado Mintos. Que tem um mapa de todos os oceanos. É, depois eu vou ver onde que está esse Mintos aí. Pode ser útil, né? Ah, só sete de gold. Não tem nada. Aqui no armário. Opa. Uma... Água sagrada. Ó, o torneco diz que veio de um... De um lugar chamado Endor. A oeste daqui. É, diz que é difícil viver longe dos filhos e da... E da mulher, né? Que mora além Endor. Mas... Diz que a vida de comerciante é difícil mesmo. Então, sabemos quem que é esse torneco, né? Ó lá, ó. Tô tendo problema com... Aqui eu já entrei? Acho que não, né? Com... Com a... Com o farol. Basicamente isso. Deixa eu ver aqui dentro. Hã? A princesa de Zamovska? Ah, não. Mintos. Mintos é um local, não é uma pessoa. Ela saiu no último navio daqui para Mintos. Essa princesa também eu conheço. Ok, tá falando do problema do farol também. E você? Ela disse que ia uma velejar. Tá, deixa eu ver... Acho que eu... Vou ver aqui embaixo. Só tô explorando aqui, tá? Pra ver se... Acho o máximo de informações. Tá, tá falando que um... Que os monstros afundaram. Opa! Um navio. O problema aqui é os monstros, basicamente, né? Nós vamos lidar com esses problemas aqui. Essa mulher. Tá toda feliz que ela... Tá do lado do navio. Tá, agora nós temos que abrir... Onde que é esse farol? Mas antes... Eu tinha que comprar algum... Nossa, olha esse aqui. Aumentar bastante. Polilência, ela já tem. Basicamente, eu preciso só comprar esse aqui. Steel Brotsword. Dois mil... Peliquinha. Vamos ver se aqui vende diferente armas ou é a mesma... As mesmas armas. Ah não, esse aqui não vende arma, não. Se quer a loja de armas também. Então, basicamente, eu preciso juntar grana... Dois mil pelicas... Para comprar a arma mais forte ali. Com sono. Bem, pessoal. Mas eu acho que o vídeo já deu um tamanho bom. Eu vou salvar aqui. E no próximo... E eu vou fazer um mini grind aqui. Juntar dois mil pelicas e comprar aquela arma lá. Aquela Steel Brotsword. E... Para nós ir lá no farol e... Acabar com os monstros lá para a cidade aqui voltar ao normal, né? E nós continuamos a nossa jornada. Beleza, pessoal? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui!